Agora, você já viu o traficante comandando o tráfico de drogas de dentro da cadeia? Você já viu o preso fazendo festa dentro da cadeia? Já viu, né? Tirando selfie? É claro que já viu. Mas você já viu o preso dando o golpe do falso aluguel de dentro da cadeia? Essa é a próxima reportagem e você vai se surpreender. Foi a partir deste celular que um detento do presídio de Montenegro por pouco não conseguiu aplicar o golpe do aluguel na cidade de Voti. Com imagens de um imóvel anunciado em um site de uma imobiliária, o homem pedia adiantado o valor de um ano de aluguel de uma residência que sequer tinha acesso. De acordo com a polícia, a suspeita de que estava sofrendo um golpe surgiu depois que o verdadeiro proprietário da casa recebeu uma ligação de um interessado em alugar a residência. O homem estava ligando porque tinha uma dúvida. Havia visto dois anúncios, um na imobiliária e outro em redes sociais com outro valor. O proprietário nunca havia anunciado em outro lugar que não na imobiliária. E desconfiou. Decidiu ele mesmo se passar por um interessado para ver o que ia acontecer. Quando viu que a situação estava ficando perigosa, decidiu procurar a polícia. A polícia orientou como é que ele tinha que agir. O inspetor explica ainda que foram quatro dias de negociações. Até que chegou a hora de receber o pagamento. A policial disse que só poderia fazer isso pessoalmente. O que virou um problema para o estelionatário. As investigações da polícia apontaram que o golpe era todo arquitetado e também executado de dentro do presídio de Montenegro, por um detento. Como ele não podia receber o dinheiro pessoalmente, acabou mandando a sogra. Ela veio para receber os valores e a polícia deu voz de prisão por estelionato tentado e conduziu ela para a delegacia e ela foi autuada em flagrante por estelionato tentado. Até o momento, a polícia só tem o registro de uma tentativa de estelionato. A que levou à prisão da mulher. Mas ainda está sendo investigado se há mais vítimas do homem e da sogra dele. Não dá para acreditar, né? De uma facilidade tremenda em que essas pessoas usam a mente para poder cometer crimes em Lombardia. E o crime de estelionato, infelizmente, ó, é pequenininho. Eu duvido, eu conto nos dedos quantos estelionatários estão presos no sistema penitenciário do Brasil. Duvido.